Silvânia, você falhou! Pô, já fiquei triste que eu fui comprar um sorvete, né velho? Do Uber Eats. Falei, pô, do maior calor, vou comprar um sorvete, né velho? Aí fui lá, peguei um sorvete, aí eu compro que vinha três potes de sorvete e um milkshake, né? Falei, vou pedir esse aqui, vai estar em conta, tem cupom e tal, vou aproveitar. Aí eu pedi, três potes de sorvete, dois de chocolate e um de flocos. Só que, na hora de marcar os sabores, não dá pra você marcar duas vezes o chocolate. Então eu marquei, tipo, flocos, chocolate e morango. E aí eu coloquei na observação, ó, ao invés de mandar morango, manda chocolate, né? Porque não dá pra marcar dois chocolates. Falei, pô, beleza, acho que eles vão entender, né? Aí chegou o bagulho, veio flocos, chocolate e morango, não tinha pedido morango, né? E não veio meu milkshake, fiquei puto, mano. Aí já fiz todas as medidas cabíveis, né? Peguei o reembolso do milkshake, reclamei do sabor que veio errado, pô, fiquei puto, mano. O bagulho sagrado, como sorvete, os caras erram, velho. Olha que pode. Aí antes disso eu tinha pedido em outro lugar ainda, que cancelou meu pedido porque não tinha o que eu pedi. É que você não tem, tira do bagulho, velho. Caraca, que triste, hein, velho. É, me veio o milkshake sem o milkshake, sem o shake, sem o copo também. A gente tá em guerra com a Bretonha. É, o motoboy vai ter tomado no caminho, velho. O cara veio de bike, velho, e aqui é subida, o cara veio andando, segurando a bike até aqui em casa. Então eu acho que ele bebeu no caminho, velho. Pô, mal calor subir essa rua aqui, velho, sai louco. Vou tomar um shake com o cara aqui, velho. Depois ele reclama. Só vi o cara, tipo, no GPS e falei, velho, é mais estranho, ele tá na minha rua há mó tempo e não chegou aqui ainda, velho. Aí eu fui olhando, depois eu saí do portão pra ver onde o cara tava, né, ver se ele parou na casa errada. Aí eu vendo o cara da casa, tipo, duas casas pra baixo. Pô, mó dó, velho, é uma tadinha do cara, velho. Não sabia que eu tava de bike, velho. Eu vou. Deixe eu começar. Me a perdi minha reposição aqui. Perdi minha reposição aqui. E a gente vai repoluindo aqui em Hoth e depois a gente continua subindo pra pegar a Nephrat. A ver e a gente vai pegar o Zufbar na Nephrat, né? Inclusive como eu prefiro defender... Como eu prefiro defender essas tais aqui dos anões Já foi essa fase. Vamos passar para o Império mesmo com o Deggenhoff Raikland, Raikland, Castelo Deggenhoff. Pega essa merda aí. Pronto Faz um bom proveito que eu quero só a Zubbar Oh yeah! Estamos gerando 69 por turno. Falta as rancores E... Kazrak... Vou deixar o Império te pegar aí Eu não duvido não, cara. Odor, é hora de vocês arpar, amiguinha Já ficou muito tempo sem fazer nada aí. É hora de voltar e cumprir sua missão, amigu Pronto Eu não vou A hora de um recorde O Morky já foi, né? Tem esses orcs aqui em baixo ainda Que acha que eu não to vendo eles vindo na Vila Flutuante aqui, né? Senhor de Clã Morky! Certo! Eu não tenho tempo para isso 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 Corvin... É hora de fazer algum estraio aqui na cidade do Kuik Vamos ver se a Zubbar vai fazer algum estraio aqui na cidade do Kuik Pica... Paz... Vitória pica com essa facção que tem 30 poder em verdade Deve ser quase perder o exército inteiro, né? Acho que é bom a gente lutar Tem a minha casa e tem a esquina E aí tem uma pizzaria, basicamente E os caras cobram a taxa de entrega para entregar, velho É só o cara sair e dar 5 passos, velho E me entregar a pizza Normalmente eu sempre vou lá buscar, obviamente, né? Eu sempre vou lá buscar essa merda Supe! Sim! Especadores! Gino Copte! Tô nesse avanço! Carbon! Ficô! 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 Esse avanço vai ficar, hein? Ninguém vai ficar! Ainda bem que eu ativado ela Ionbrakers! Muitos! Lá voltando! Move! Hummm! Muita eles! Canons! Sim, Senhor! O que? Preciso de acesso! É um reconhecimento! Ionbreakers! Dinocóptero! Não, eu tô ligado, velho. Mas acho que sacanagem os caras cobram a tarja de entrega, né, velho? Porque as vezes eu não posso lá pegar também. Não acontece. E aí os caras cobram a tarja de entrega é um negócio que é do lado. É de fuder, né? Sim, eu tenho duas fontaneiras de tier 5 batendo na ratalhada. E elas estão demorando pra matar. O que? O que? Apenas! Não, não é o mutuquero que põe a taxa. É o... Dos caras do atendente lá. Apenas na água! Estranho! Apenas! Apenas! Enfim, como eu falei, eu sempre vou lá buscar essa porra, então tudo faz. Pegue essas linhas de Dwarven! Prontos! Vamos lá! Nada pode nos impedir! Dwarf, para mim! Os Ancestiros! Nada pode nos impedir! Nós somos atrasos! Pizzaria não é R$20 desde que eu era criança. Já faz muito tempo! Pizzaria não é R$20 desde que eu era 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 R$20. Nós temos atrasos para atrasar! Pizzaria! 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 Começam a atrasar! Gino-copter! Cova-se! Não estou pegando o meio? Não entendi. Prontos para atrasar! Ah, eu deixei os caras desesperados aí. Gino! Crescentos para atrasar! Crescentos para atrasar! Crescentos para atrasar! Os Crescentos! Pizzaria! 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 Ele é pronto! É tudo das! Acabou os ratos aí, velho. Acho que acabou. O projeto desse senhor de exército aqui é forte pra caralho. Slayers, vá! Para o cruz, pôr ele, pôr ele, pôr ele. Apenas uma pizzeria na pique de carro. Apenas uma 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 pique de carro. Fala onde é que eu vou lá. Fazer um estoque pro ano inteiro de pizza por 10-10. Para os Ancestores! Engenheiro mestre! Dino coquetes! Muita bomba! Nada pode nos impedir! Muita é a piqueza! Arranca! Muita é a piqueza! Nada pode nos impedir! Vá! Vamos tentar ter um piqueza! Vamos trazer um piqueza! Trazer um piqueza! Arranca! Arranca! Starta a caixão! Arranca! 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 Apoio! Agora! Para os Ancestores de Deus! Arranca! 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 Os Ancestores estão assistindo! Arranca! Vá! Arranca! Vá! Arranca! É uma ordem! Arranca! 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 Ficou um pouco de proteção! Slyus! Move! 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 Essa ai eu vou comer e vou morrer no minimo Cê já imagina né Tanto não vou gastar as bombas que nem gastei né velho Ficou um pouco de bomba! Nossa ai nota 10 pro jamais does que eu quero fazer Nós marchamos. Summona-me, se você puder. Parque-os! Para a sabedoria do lair. Tem hora de reivindicar. Agora, cadê os stacks do Quick? Não faço ideia. Ah, imagino. Cara, a desgraça de todo jogo é o competitivo. Se o jogo tem competitivo, espere que tudo que for divertido será nerfado a ponto de ser inutilizado. É assim com o Rainbow Six, é assim com o Dota, é assim com o Law, é assim com qualquer coisa que vem com competitivo. Assim com o Warhammer também, que nem tem tanto competitivo assim, mas mesmo assim tem nerf pra caralho. Eu vou colocar a Guarnição de novo aqui, praga esquerda melhor esse daqui. O que é que os anões lotavam de alianças com quem? Ah não, é ele. Malos, lâmina escura. Eu gostava bastante de jogar de Blitz também, achava legal, velho. Só que escudo em Rainbow Six era tipo você gritando na sala, Oh, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, hein. Blitz era legal de jogar, escudinho dele que tinha flash. Cara, é que assim, é meio difícil você balancear a parada, nunca vai tá bom. Nunca vai tá bom a parada de balanceamento, porque sempre vai ter uma coisa que vai tá mais forte que a outra. E tipo, não tem o que fazer, velho. Você vai ficar balanceando eternamente. Ah, vou ter que defender aqui de mod Goblin. Me assusta os ogles, mas a gente tem dois matadores pra tentar resolver isso. Vamo lá. Ai, que merda de turno é esse, velho. Excuse me, what the fuck? What the fuck? Tô no da areia, que merda. Bom, voltei aqui. Putz, nossa, vou perder todo esse high ground, porque esse cara vai sair daqui, velho. Nossa, que tristeza, mas tudo bem, velho. Vamos organizar essa bagaça aqui. Vamos organizar essa bagaça aqui. Vamos ficar aqui, vocês aqui. Tá, e vocês. Quero voltar um pouquinho só pra sair desse high ground que eles vão ganhar, que você ficar aqui, velho. Isso não vai ser horrível. Esquilão chiles do europeu Urna.. quem vem aqui então surgem ainda, que você ficar ali. Por que vocês não прошлão? Por que elas não são ótimas? Por que elas não estão tomando? Nenhum vaga no lugar? Guar ilo! Agora a gente pega vocês volta um pouquinho pra cá. Vocês aí, a gente pega ai... Nossa, o túnel é gigante, parceiro. Não dá nem pra cobrir tudo de distância. Põe os Orcs! Para o Ancora de Karazhan! Pegue-os! Os Orcs estão fora! O Rainbow Six vai ficar em choque. Caralho! Fudeu! Fudeu! Sai com ele! Ah, quebrar nada. Era muito divertido, velho. Quebrar tudo do ponto de vista. Te impede de matar ele? Não, então... Acho que é muito jabalinho, velho. Quebrar! Meu amigo, esse túnel é muito gigantescamente gigante, cara. Vai, velho. Vocês tem uma descarada no... Mas vai pegar os Orcs ali... Vocês ajudem aqui. Agora se fosse um plano normal eu até estaria mais de boa de a gente conseguir ganhar, mas esse plano aqui é muito espaçoso Vamos lá, confiar uns anãozinhos Tá, botamos os ovos para correr Tinha os javaleiros aqui agora Arqueiro aqui no fundo Vai atrás, matador Mornfen Colosso, esse aqui é novo, ó É um Ogrub montado de entidade única Esse eu não liberei ainda Tem muito herói aqui no meio Esqueça o mal do caramuz e atire nos escorpiões Esqueça o mal do caramuz e atire nas pessoas Esqueça o mal do caramuz Esse ai já erra Vamos atirar nesse colosso montado de Ogrub aqui O cara parece ser foda Ele voltou a pegar meu fogueiro Sai fora, sai fora Não é Esqueça o mal do caramuz Esse aqui é um herói né Parabéns se esses dois... um Ogro... não é, é um Javala que está lutando ainda Felizmente aquele Ogro não é na balada, porque eles estão quase correndo já E aí Rapaz, que túnel horrível, mano Flamengo, ataca! Eu! Entendido, Lord! E aí Anato! Rangue longe! Rangue rápido! Vá! Coloque eles! Entendido! Top 10, piores túneis que eu já lutei E a X falar que esse jogo não é de anão, hein Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Iondrax! Os Torpedo de Troll salvo aqui, cara Muito monstro para derrubar, velho Qual foi que você está esquecendo o meu girocopter no do desespero? É, concordo que o Rainbow Six é tático, Junior Mas se você for pegar uns caras que já sabem jogar sem fudir, daí você não tem que saber jogar também, velho Você tem que conhecer os caras que você está enfrentando O Lion e toda essa galera aí Tanto que a primeira vez que a gente já sabe jogar sem fudir, daí você não tem que saber jogar também, velho A primeira coisa do Rainbow é você explotar que o Operador que tem do outro lado Adopte os Orcs! Se eliminar esse Ogre aqui é God, hein Se eliminar o Ogre é God, hein O Ogre não, o Escorpião Ai, quinze de vida, né, velho? Tá, perdi uma barba longa, esse carinha aqui e um matador gigante Agora força para pegar essa guarnição aqui, acho que não tem não Ah, sete só, dá sim Eu já temi os Ogre antes de adicionar as unidades novas, velho Antes de adicionar as unidades novas só piorou o medo Sim, eu lembro, velho Se você mexer um músculo no Rainbow vai um barulho pro caramba Mas é o jeito, né, velho Mas eu não gosto dessa ideia de lançar o cara de um jeito e falar Pô, que legal, eu quero cortar o poder, aí na semana seguinte, fala Putz, o cara perdeu aquele poder que era mó legal porque Ele tá muito forte, ninguém sabe lidar com ele, e pra foda Pelo amor, né, velho, deixa o cara ter o poder especial dele, velho, faz E tem limite de uso também, esse negócio de explotar dele, não é infinito do jogo, velho, então Tipo, o nosso começou a batalha e o Lion tá disputando E sempre avise quando ele vai disputar Chegará um dia que chegaremos na água, mas esse dia não é hoje, nós estamos chegando Nós vamos tomar tanta atenção até chegar do outro lado, meu amigo Passaremos um bom tempo acampados lá, velho Passaremos um bom tempo acampados Minha axa está ansiedade por guerra Summona-me, se você puder Pela grudja-beira também Agora a gente vai atacar a Neferata aqui, né Pegou uma necessidade super Ninguém deu permissão pra ela fazer isso Não tem jeito, arrega-los Minha axa está ansiedade por guerra Ok, vou colocar aqui Vamos colocar aqui o portão de Grimbar Torres pesadamente armadas com complexos mecanismos de trava Runas de detecção inimiga e um bando de homens de bifo nervosos Zulfur precisa da melhor proteção possível Aprende o movimento menos 25% Pra quem começar nessa região inimiga Isso foi inimigo, né? Conhecimento mais 25, chance de sucesso menos 15% Pra heróis inimigos Redução de tempo de recarga mais 33% Pra tores em batalha de cerco local Renda gerada por todas as construções, mais 20% Em todas as regiões dessa província Vamo lá Esse daqui pode deixar Aprende o Zang tomando o exército do mapa E tem que voltar pro deserto Tomando o exército do mapa Tomando o exército do mapa Não entendi, mas beleza Colocar esse daqui Aqui Tomando o exército do mar Não sei se ficou mais claro Atrição do mar, você tá falando Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Os piratas do mar Agora aqui Para a sabedoria do Valer Quase sem nenhum orca agora, hein Ah tá, tinha dado uma leve bugada Ah tá, sim Ah tá, sim Ah tá, sim Ah tá, sim Ah tá Ah tá, sim Ah ah травoo Ah tá Ah, sim Ah tá Vou colocar o outro maior aqui agora, hein? Taverna do Ferreirinho O Ferreirinho era um marinheiro do Império Que foi exonerado por roubo e bebedeira Ele ganhou a taverna mais barulhenta de Sartosa jogando dados Renda gerada mais 300, ordem pública mais 10 Nível do geral é recrutado mais 3 Taxa de reposição de baixo mais 5% Capacidade de recrutamento local mais 2 Vamos lá, Taverna do Ferreirinho Com esse daqui Vamos melhorar isso aqui Vale ser pro Crawford e Diana E a gente pode ir chegando Ih, o Torek foi de base Nem vou precisar brigar com ele Tem Skaver aqui, né? Achei que tinha alguém acampado aqui Tem uma bandeira Bandeira da Fúria Hum, tá pra vocês Como que você já tem Frenese aí, né? Tá pra vocês Deixe-nos começar Minha axa Frenha por guerra Tá, agora a gente coloca aqui Aqui a gente coloca a tirada de Zulfbar E aqui a gente coloca a mesa da forja E aqui a gente coloca a arma A gente coloca a arma A gente coloca a arma E aí O que precisa ser feito? Achei essas axas É isso! Oh, não! É uma guerra? O que é isso? Plane! Tome suas habilidades, Dawey! Isso é na linha de wheel! Vamos ouvir o que acontece! Vamos supor, o cara despotou todo mundo lá do time E o time dele rushou porque ele descobriu a posição de todo mundo lá Eu lembro, acho que era 3 cargas A marcação do Lion Acho que era 3 cargas que ele podia fazer Normalmente sempre começava Começa, o cara marca Já marca lá onde está todo mundo Defendendo, né? A posição da bomba, do refém Seja lá o que for E... beleza, velho Gastou uma, aí o pessoal vai lá e rusha Se o pessoal rushar a ideia certa, beleza O operador fez a função dele Se o pessoal rushar a ideia errada e ele continuar no spam parado Ele se fodeu Não acho impossível de jogar contra o Lion não, velho Do jeito que ele era Joguei muito contra ele na época Porque ele estava em alta, velho O negócio seja bom, mas Não era impossível de lutar contra ele não, velho Era até legal Porque as vezes eu estava tipo de tachanka Porque eu adorava jogar de tachanka pelo meme Já que ninguém jogava Aí eu estou lá de tachanka E o Lion está escaneando Ai que problema Scaneia aí, ó A minigun está aqui Entra com aí Eu também adorava jogar de tachanka porque o tachanka tem a voz do zero do Grand Chase, né? Então... Só por causa disso eu adorava jogar de tachanka Só por causa disso eu adorava jogar de tachanka Platan na armadilha Trou-pro 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 Não é preciso ser dublador ou ser mito dublador muito também Cara, eu estou pensando sinceramente no ano que vem Focar nisso aí, cara É o que eu falei Eu estava trabalhando no live esses dias aí, né? Eu acho que é a única área de trabalho além de fazer live Mas live normalmente não Não posso chamar de trabalho ainda, porque eu não vivo disso Mas... Eu acho que é o único trabalho que eu realmente gostaria de Fazer, me divertir pra caralho, tá ligado? O único problema é fazer teatro, velho Nossa, ter que fazer teatro é realmente a parte que me desanima, velho Queria muito que eles falassem Ó, a gente não precisa mais fazer teatro, só faz o curso de dublagem Perfeito já Boa, velho, eu ia adorar, mano Não, eu acho teatro legal Mas é tipo, eu não gosto de Ter que fazer, tá ligado? Eu não gosto de Estar, ter que fazer a peça Não quero ser a imagem por trás do Do personagem, eu quero ser a voz por trás do personagem Não a imagem, entendeu? Não sei se dá pra entender essa diferença É, eu não jogo Rainbow Six há muito tempo, velho Mas eu nunca esquecerei quando... Eu já tinha parado de jogar Rainbow Six Eu tinha ido na BGS, acho que foi em 2018 2018 ou 2017 Eu tinha ido na BGS Aí ele tava tendo um campeonatinho lá de Rainbow Six Uma das semifinais que o pessoal fazia na BGS Na época, né? O que tinha de Team Kill, velho De Team Profissional, velho Era resívio, velho Desculpa, os cara Os cara treinam horrores pra jogar o bagulho Aí chega lá na hora que tem que jogar pra ganhar O bagulho, senão se escudeu Um forte patrocínio, caramba Os cara explodindo bomba do lado do parceiro Quebrando parede com bala E matando o cara varado Foi meio que vocês tão fazendo, velho Vocês são profissionais, cara Eu ganhei do cara de CS, pô Mas era 5 contra 1, né velho 5 contra 1, pai é mestre Ou, quer dizer Que teve um campeão mundial brasileiro de CS Que ele tava lá no stand da Red Dragon Que ele tava lá no stand da Red Dragon E aí... quem ganhasse dele ia ganhar Ganhar dele 7 vezes, né? Tinha fazer 7 a... não, era 6 a 1 Não, tinha que fazer 6 a 1 Não, tinha que ganhar 6 vezes contra ele O nosso time de 5 contra ele, né, no caso E aí cada um ganhava um fone da Red Dragon Que tá aqui até hoje, nem usei ele Para a sabedoria da Baleia Tem tempo para o reconhecimento O Pico do Grão tá pegado de volta O Pico do Grão tá pegado de volta O Pico do Grão tá pegado de volta O José está sedento por mais mortos-vivos O cara tá... não consegue ficar quieto O cara tá... não consegue ficar quieto Ele vê o morto-vivo já dá gatilho nele já, velho É, o curso você tem que... você vai aprender fundamentos do teatro, né? Do teatro... aí... pra você se formar e entre os módulos, né? Do teatro... você tem que fazer certas peças com a escola, né? Tinha pra divulgar a escola, essas coisas assim, né? O pessoal faz isso normalmente em cidade Aqui mesmo na minha tem peças todo ano, né? O problema é isso, velho Mas é isso aí, amiguinhos Terei que passar por esse processo aí Se eu quiser seguir a dublagem, né? Tenho certeza que no momento que eu acabar o curso de teatro Vai falar assim Gente, não precisa mais fazer teatro É só fazer o curso de dublagem Agora eu vou ficar puto Caralho! Caralho! Saco! Por que que eu fui essa merda, então? Hum... vou descer aqui pra ajudar a batalha quick, né? Daqui era o desfiladeiro da morte, né? Gift... cara que é azul... Desfiladeiro da morte Não, acho que muda assim, cara Tem muita gente que tem esse negócio de não querer fazer teatro pra dublar Tá ligado? Cara, você fazer teatro Tipo, você não fazer teatro, fazer curso de dublagem Eu acredito que seja ainda melhor Do que o contrário Que é tipo pegar essa galera que é ator De televisão, novela, sei lá o que Ou cantor, que é pior ainda, né? Acontece o fato do fio de hardline aí E colocar o cara pra dublar um jogo É muito pior, velho Não Não Senhor do clã Morgrim Anad É hora O que? O que? O trono é mostarda O trono é mostarda O trono é mostarda Aqui Não vou parar perdido agora A gente vai vir pra cá Putz, tem peixe aqui Esse cara mandou uma play agora, hein Vou jogar peixe em mim, velho É então, tipo, você vai botar a pitch pra dublar A pitch é o que? Cantora Ela fez teatro? Não sei, talvez tenha feito Mas o que que ela... Ela é cantora principalmente, né? Vamos botar uma cantora pra dublar, velho Não faz muito sentido, tá ligado? A guerra! Minha angústia põe bright! Sim? Ah, entonação na voz a gente consegue fazer já Não precisa de teatro pra isso não Pelo amor Entonação na voz com prática você aprende a fazer Não precisa de teatro pra isso não Precisa aprender De verdade mesmo Dublando uma pistola falando com arco eu não posso Porque tem gente dormindo mesmo Se não eu faria Tem certas entonações que não tem como você fazer Baixo Falando baixo, é difícil Então Né? A minha live vai começar tarde provavelmente Quer dizer, amanhã é sexta né? Eu não sei, se o pessoal for fazer o TCC amanhã Aí eu começo tarde, depende Só preciso ficar ali desse TCC aí E volta tudo normal a minha vida Por enquanto Caos e desgraça apenas Hummm Muito bom o Shufroy, só faltou trazer mais cavalos né? Mas tá bom, vamo lá Bom, o Breton ainda não trouxe muitos cavalos Pra ajudar na briga contra o Caos aqui né velho Mas o que vale a intenção eu acho Mas pelo menos tem aqui um paladino no... Qual é o nome desse bicho? Questing Beast? Enfim, esse bicho é muito louco aí Vamo lá, Fafnir Vem de frente salva Ferronetes Vem de frente salva Cadê a donzela com modelo bonitinho? Aqui, aqui, aqui ó Vai, tá muito melhor que os modelos normais que as donzelas tinham As donzelas antes era tudo igual Tudo igual Não mudava nada Parece que acho que é a donzelas dos céus né Pelo... Pelo... Pelo negocinho aqui na cara Sim, jogar com os anões é maravilhoso Diogri Cala gente, tô chegando Calma aí velho Espera eu Me esperem Tô mais preocupado com o segundo exército que tá vindo ali velho Ensina Me esperem Pelo menos Tô mais preocupado com o segundo exército que tá vindo ali É verdade Mas não é hum? Por isso que tem um ataque de milagre problemática em quem? Tô menos Corne-la Espe Investe Falo agora Para o caso das violínias Hão Os romanos Eles estão os armados Jairo-Conteks Encontre os antigos caos! Encontre! 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 Vai morrer! Não tem nenhum escolhido, né? Puta, o cara desviou. Pegou metade. Sim! Vá! Estranho! Isso é um reconhecimento! Precisa para o bombeiro! Matem-se! Estranho! 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 Pronto, Axis! Estranho! Estranho! Vá! Vá! Estranho! Estranho! Que tal como é que você possa falar? Não! Não! Senhoras e senhores, foi um prazer lutar lado a lado a vocês, mas agora é a hora que decidiremos se Fafnir sair lá vivo dessa, hein? Então todos juntos gritando comigo... Kazoo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos jogar umas bombas aqui agora... Relaxa, o suporte está ali em cima agora, dando bala. Está tranquilo, gente. Esse dragão do Aegir é muito bonito, velho. O dragão roxão... Ai, caralho, meu Deus! Ah, isso machucou o réu, velho. 10 contos para quem derrubar o dragão aqui, velho. Boa. Agora o outro. Tem alguém lutando ainda... Acabou. Um belo investido de marteladores ali, velho. 10 contos para quem derrubar o cara aqui, velho. Bonito! Faz de novo agora. Caiu Patético O único que apanhou pra caralho foi esse aqui Porque ele tomou o full ultizante Isso que ele tem 25% de resistência é magia Imagina se não tivesse Que é meu amigo Que bom, muito bom A Bretonha deu uma ajudinha Ela matou o primeiro exército até a gente chegar Chegamos na exata hora Que precisavam da gente E tem um cara que é bom derrubar Gigante, gente Vou derrubar esse gigante aqui só Os deuses assistem! A gente tem que se preocupar depois! Que louco então!